Música 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 Estamos de volta com a Segura Paz parte do nosso programa lendo a história do Levita não tem nome é um Levita que a concubina fugiu de Belém ela foi infiel a ele e voltou para a casa do seu pai então ele o que fez? se levantou e foi atrás dela para convencê-la a voltar e seu rapaz e um pá de jumento iam com ele porque as pessoas andavam sempre com um uma pessoa e com animais e ela o levou a casa de seu pai e o pai da moça o viu e foi ao seu encontro com alegria e seu sogro o pai da moça o deteve e ficou com ele três dias comeram e beberam e pernoitaram lá então o Levita a concubina dele foi infiel e voltou para a casa do pai mas ele foi buscá-la de volta ele tentou reconquistá-la não é? aqui explica essa parte dizendo que a infidelidade ela abandonou o homem depois de uma altercação não se trata de uma infidelidade conjugal porque nesse caso o homem não teria procurado fazê-la voltar a ele porque ele seria proibido de viver com ela e não teria empreendido uma ação bélica por sua causa foi-se dele para a casa de seu pai em Beit Ler e esteve lá uns quatro meses segundo certos intérpretes nesse um ano e quatro meses devido a palavra YAMIM em hebraico que YAM YAMIM significa dias ou às vezes significa ano porque YOM em hebraico é dia YAMIM plural dias e pode significar também ano ou pode constar que significa antes de quatro meses são explicações que são importantes para você entender muitas vezes alguns textos e algumas traduções então ele foi chegou lá pediu a ela para entrar para voltar o pai recebeu ele muito bem o sogro e ficou com ele três dias comeram e beberam isso lá em Belém na casa onde era a casa do pai da concubina do Levita e foi no quarto dia quando levantaram que ele disse que queria ir embora e disse o pai da moça ao seu genro reforça teu coração com uma fatia de pão e depois vocês podem partir como se tivesse tomando um cafezinho observe que a tradução está bem literal e sentaram se comeram ambos juntos e beberam e disse o pai da moça queiras por favor passar esta noite aqui e alegre-se o teu coração o homem levantou-se para ir mas seu sogro insistiu com ele e ele tornou a passar a noite lá em Belém e levantou-se na manhã do quinto dia para ir embora e disse o pai da moça por favor acalme seu coração fortaleça seu coração a expressão no original fortalecer é mais no sentido acalme o coração e fica até a tarde e os dois comeram e levantou-se o homem para ir ele sua concubina e seu rapaz e disse seu sogro o pai da moça eis que o dia já começa a abaixar e se aproxima a tarde ficai conosco mais uma noite eis que o dia vai se acabando fica aqui alegre seu coração e amanhã cedo vocês podem ir a caminho de sua tenda mas o homem não quis passar ali a noite levantou-se e foi chegou até defronte de Ievuz Ievuz aqui gente todo mundo traduz como Jebus porque o hebraico não tem vogal mas é Ievuz que significa Jerusalém porque é pertinho de Belém e com ele o pá e os jumentos arriados e sua concubina que estavam com ele quer dizer e o rapaz ele a concubina e o pai de jumentos tá certo quando estavam perto de Ievuz ou Jebus que é Jerusalém o dia já se havia declinado muito o rapaz disse ao seu amo por favor entremos nessa cidade dos Jebuseus e pernoitemos nela e o seu amo disse não entraremos numa cidade de estranhos que não são dos filhos de Israel nessa época Jerusalém não pertencia ainda Davi ainda não havia conquistado Jerusalém porque esse caso esse fato aqui narrado por Samuel no livro dos reis é muito anterior a Davi não tinha havido ainda nem Davi nem Salomão só que eles passaram por eles saíram de Belém que era a cidade onde nasceu Davi e estava agora em Jerusalém e aí disse-lhe seu amo não entraremos numa cidade de estranho que não são dos filhos de Israel e passaremos até Guivá que a tradução aqui é Guivá Gibeá Gibeão porque por causa do hebraico outros chamam de Ramar aliás Gibeal tem muitas aldeias com esse nome na história da primeira revelação do Velho Testamento e aí diz assim e disse ao rapaz vai e cheguemos a um daqueles lugares e passamos a noite em Guivá o Ramar e passaram ali foram caminhando e o sol lhes pôs junto a Guivá que pertence a Benjamim Benjamim aqui gente Benjamim aqui não é um homem aqui é a tribo era a tribo de Benjamim que o reino do sul ficou no reino do sul ficaram duas tribos Judá e Benjamim Judá da qual veio Davi e veio Jesus e Benjamim só vou adiantando a vocês foi dela que veio o rei Saúl o primeiro rei de Israel então estava se preparando um quadro para que chegasse a eleição de um rei mas muito na frente e aí ele diz e desviaram para lá para entrar e passar a noite em Guivá e entrando ele sentou-se na praça da cidade mas não houve ninguém que os recolhesse a sua casa para pernoitarem parece a história de Jesus Maria e José em Belém e eis o homem velho que vinha do seu trabalho do campo à tarde e o homem era da montanha de Afraim mas morava em Guivá e os homens do lugar eram filhos de Benjamim e levantou seus olhos e viu o homem um viajante na praça da cidade e disse o homem velho para onde vais e de onde vens e ele disse estamos de passagem de Bethlehem até as encostas da montanha de Afraim onde eu sou de onde eu sou quer dizer ele ia voltar para Afraim e fui até Bethlehem e Errudá ou seja Belém de Judá porém vou a casa de Deus e ninguém me recolhe a sua casa porque ele estava indo para Afraim onde fica Xiló onde ficava o tabernáculo por isso que ele disse que estava voltando para a casa de Deus porque ele era um levita que os levitas não ficaram com terra ficaram com a parte espiritual ajudando o sacerdote no templo e aí ele diz e eu tenho palha e forragem para os nossos instrumentos como também pão e vinho tenho para mim para tua serva e para o teu rapaz que está com teus servos não há falta de nada e disse o homem velho paz contigo e tudo quanto te faltar fica a meu cargo só não passe a noite na praça então o homem não deixou ele ficar na praça com a concubina o seu acompanhante e os jumentos ele levou a sua casa deu forragem e os jumentos lavaram seus pés comeram e beberam aqui está uma situação tipicamente raelita judaica de pessoas que caminham Jesus quando chegava no lugar ele fala sacoda o pó da tua sandália ou eu estive aqui Simão tu não me desce água para lavar os pés Abraão recebeu os os enviados de Deus em casa lavou os pés deu comida quer dizer era um gesto de hospedagem do povo hebreu natural então ele foi levou a sua casa deu forragem lavaram seus pés da poeira da estrada comeram e beberam enquanto eles estavam alegrando o seu coração eis que os homens da cidade agora que entra o processo homens malvados rodearam a casa e bateram a porta e disseram homem velho dono da casa traze para fora o homem que veio a tua casa para que o conheçamos gente eu vou ter que parar aqui porque nós não temos mas eu quero situar vocês o seguinte isso aqui é uma repetição aqui o verbo ladate foi traduzido como conhecer mas é penetrar que eles queriam realizar um ato de homossexualidade com o hóspede da casa a mesma coisa que aconteceu lá em Sodoma com o ló que queriam penetrar ou seja cometer atos de homossexualidade o povo estava fora do ajuste daquilo que é correto deve ser por isso que o André Luiz perguntou me fez está me pedindo para ler esse capítulo de acordo com o texto original por isso que eu estou dizendo o verbo aqui que eles colocam conhecer conhecer no sentido de penetrar eles queriam porque ele diz assim enquanto eles estavam alegrando seu coração era o costume daquele povo perverso idólatra promíscuos daquela época sem nenhum regramento da moral de atacar pedia aos donos da casa a mesma coisa que ló ofereceu as filhas dele para que não fizessem perversão com o seu hóspede porque o hóspede era a responsabilidade daquele homem que o hospedava então essa parte aqui é muito importante porque ele diz assim enquanto ele estava alegrando seu coração quer dizer se alimentando tomando um bom vinho eis que os homens da cidade homens malvados aqui é no sentido de no sentido de que eles já eram conhecidos como pessoas promíscuas que eram perversos eram praticantes de atos libidinosos eles chegam e queriam bateram a porta outra vez que o que ele faz rodearam a casa cercaram não era um só não era um só homens malvados eram tudo homens rodearam a casa e disseram ao homem velho dono da casa trazem para fora o homem que veio a tua casa eles não pediram mulheres quer dizer eles eram homossexuais eles estavam envolvidos em atos perversos que queriam penetrar ou seja cometer atos sexuais com o hóspede então aqui nós vamos ter que encerrar o programa porque hoje não temos mais tempo mas na próxima semana nós vamos se Deus quiser terminar esse assunto esclarecer e mostrar que nem tudo que tem na Bíblia são coisas que devem ser imitadas vividas e que se aqui estão é para chamar atenção que aqueles que não seguem o caminho de Deus também colhe dentro da lei de causa e efeito há sempre uma colheita para todo o bem ou todo o mal que a gente praticar na próxima semana a gente vai concluir esse assunto que é importante para tirar a dúvida do nosso querido André Luiz e mostrar a vocês que nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado são atos citados para mostrar como a gente viu no programa anterior que Deus às vezes permite dar livre-arbítrio que as pessoas se desviem para depois então ele cobrar porque a lei Jesus disse que a cada um será dado segundo suas obras não temos mais tempo para o programa de hoje aguardamos vocês na próxima semana que Jesus fique com todos muita paz Música 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 Música